Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma dica muito útil que vai ajudar vocês a enfrentar o inimigo que pra mim é o mais chato desse jogo que é ao você utilizar armas gravitacionais, que tem efeitos gravitacionais quando você enfrenta esses pássaros ou qualquer outro bicho que voe que seja extremamente chato, porque esse bicho tem uma hitbox muito esquisita ele derruba o bicho lá de cima e como ele pega em área o gravitacional acaba derrubando todos eles, mesmo que estejam em grupo em cima de você e facilitando demais a sua vida passar em certas partes que é um particularmente de morrer muito mais pra esse bicho que qualquer outro bicho desse jogo mas enfim, essa é a dica interessante que eu tenho pra vocês tamo junto, até a próxima, valeu!